Fala galerinha do canal QtDark, estamos aqui para mais um vídeo. E agora por que amamos Guardian? Ah, Guardian, e não, não estou lendo o roteirinho, eu não faço o roteiro, isso aqui é um papel aleatório que eu estou segurando. Antes que vocês continuem o vídeo, se inscrevam, curtam o vídeo e compartilhem. Porque este vídeo é bem importante para que a monetização do canal continue a ser possível. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem. Mandem para os amigos o vídeo para que todos possamos assistir os vídeos. E para que tenhamos mais vídeos, e que os vídeos continuem vindo. E agora vamos falar por que amamos Guardian. Agora, Guardian, na realidade, é uma classe no jogo, porém, é um tipo de status VIP. E isso é uma coisa muito boa, e muito ruim ao mesmo tempo, porque realmente você vai precisar pagar para obtê-lo. Porém, quando você obtém, é gratuito o resto do jogo. Não há mais nada que tenha que ser pago. Sério, pessoal, olhem em volta. Um local cheio de vida, com muita gente. Aqui, nós temos uma coisa chamada Visuais dos Bardiões. Que deixa qualquer um com uma cara de personagem não jogável, que não é tão útil assim. Porém, como viram, ela virou um Frogzard. E virar um Frogzard, ou usar Travelforms, que não sejam esses arbustos, são inclusos na fala de... Você é Guardian, você pode virar qualquer coisa. Inclusive, vocês já sabem que eu tenho um vício em me transformar em uma ave, ou em um cavaleiro com armadura. Seríssimo. Seríssimo. É muito legal essa história deles inventarem um VIP para o jogo, porque o jogo é gratuito. E você necessita comprar as moedinhas do jogo, ou farmá-las. Mas o VIP, ao pagar, você está ajudando o jogo a evoluir, a crescer. Todo mundo que ajudou, merece alguma coisinha extra. Eu ajudei o jogo, porque eu gosto do jogo. E quem não ajudou o jogo, realmente pode ajudar um dia, mas somente caso... Estiverem condições de ajudar, porque... Não adianta você não ter dinheiro e ajudar, e passar fome, não. Só ajude o jogo se você realmente... Querer ajudar. Acho que eu vou fazer o vídeo aqui. Ajude o jogo, caso você querer ajudar, porque realmente... E se estiverem... Estiverem com disponibilidade, porque... Este jogo... Ele necessita do apoio das pessoas que jogam ele. E é uma coisa bem legal, porque ele adiciona coisas que as pessoas pedem, faz eventos que todos podem jogar. É muito divertido. E quem não entende que é divertido realmente esse jogo... Por que ele experimenta um pouquinho? Se não gostarem, podem ir embora, mas realmente o jogo é muito bom. E o Guardian, ele lhe concede acesso a outros locais, como o VIP, mas... Não o VIP, mas uma área de PVP gratuita aberta, sabiam, pessoal? Sim, temos a área de PVP gratuita aberta. Eu acho que era por aqui, mais ou menos. Não... Minha barrinha voltou. Ah, e não podemos esquecer. É aqui que você pega o Frog's Art. Ali. A área de PVP fica ali. Claro, ela é aberta apenas para Memberships, ou... Guardians, como podemos chamar. Aqui. Realmente eu não vou entrar, porque realmente as pessoas podem usar hacks lá dentro e dar ruim para mim. Bem, pessoal, é isso que defendemos o Guardian. Ele suporta o jogo. São os Guardians, aqueles que pagam, que fazem que você jogue o jogo. Então, se você vai jogar o jogo, agradeça aqueles que compraram o Guardian. Por conta disso que os servidores estão online. Até o próximo vídeo.